Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e no vídeo de hoje, vou mostrar aqui como que tá meu de look. Foi o primeiro personagem 5 estrelas que eu peguei aqui no jogo. Ele tá assim ó, 18k de vida, ataque 3080. Mas isso porque tem dois Pyro aqui no grupo, né? Aqui a informação detalhada, ele tá com 60 de taxa. 144 de dano crítico. Aqui ó, bônus de dano páreo 61%. Arma eu tô usando túmulo, eu dei muita sorte, tirar o túmulo. Artefato eu tô usando o Full Bruxa Carmesim. Agora ó, os status, deixa eu começar aqui pela flor. Taxa, ataque por cento, dano crítico. Eu poderia pegar melhor, mas até agora... Esse aqui também eu poderia melhorar. Esse aqui até que tá mais ou menos. Só que tá com pouca taxa aqui. Esse daqui só tem taxa e ataque. Pegou bastante ataque por cento. E aqui, dano crítico. Um pouco de taxa aqui. Recarga. Constelação, eu dei sorte também. De pegar duas vezes ele. Aqui ó, primeira. De look causa 15% a mais de dano. Os inimigos com vida superior a 50%. Quando de look recebe o dano, seu ataque aumenta em 10% e a sua velocidade de ataque aumenta em 5% por 10 segundos. Este efeito pode ser ativado até 3 vezes e pode ocorrer apenas uma vez a cada 1,5 segundos. Bom, eu acho bem útil. Aqui ó, os talentos, ele tá tudo 9. Eu até ia coroar ele, mas eu tô pensando. Vou ouvir o que eu faço. Tá nível 90, então bora lá. Vou levar essa comp aqui, mas pra dar escudo e curar um pouco a eles, eu não vou usar Shogun não. Talvez eu use só a Barbara e o de look mesmo. Ok, eu vou levar umas cacetadas aí, é foda. Vamos ver. Estou indo sem food, beleza. Ah, cadê ele? A ult do look é boa quando tá cheio de inimigo. Arrasta tudo. Quando é um inimigo só, não... Não arranca muito. Não é um inimigo só, não é um inimigo só. O que é isso? Bom, é isso aí galera, agradeço aí e até o próximo teste de personagem, se você gostou deixa o like aí, se inscreva no canal e até a próxima, valeu, falou!